Oi gente, estamos aqui com o Itambe. Pudim de leite condensado? Esse é o lançamento, né? É, eu acho que é. E ele não contém glúten. Vem dois potinhos desse? Aham. Vamos ver como é. Dá produção dois te ajudar. É assim. Vamos ver. Posso virar pra você? Quer virar? Não. Vamos ver se ele sai facinho. Opa. A gente viu ontem o Brog e a Jenny saem os facinhos. Vamos experimentar. Vamos ver a textura dele pra ele. Ele saiu meio que desmontadinho. Vamos ver. Hum, ó. Lisinho. Hum. Nossa. Sabor de leite condensado puro. Permita. Nossa. É muito bom, gente. Bem gostoso. Bem gostoso. Aquele pudimzinho lisinho. Sim. Nossa, eu adorei. Hum. Super recomendo. Mas eu vou comprar mais. Fica muito bom. É. E tchau. Tchau. Tchau.